Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social E olha, aqui é aquele instante que eu coloco um trechozinho de uma das minhas palestras aqui na Cidade da Luz E essa é sobre o atavismo religioso, social, familiar Que eu acho que vocês vão pensar direitinho em relação a essa questão do carnaval Veja aí, e eu volto para me despedir Acorda a cidade Já é carnaval Acorda para ver E curiosamente A gente faz essa reflexão Porque é uma reflexão que permeia As religiões de um modo geral Aquela satanização Do carnaval O poeta até já cantou Que o carnaval é a invenção do diabo Que Deus abençoou Não é? E cada um vai Vai dando A sua Conotação Vai, como eu disse Satanizando as energias Tudo pesado Tudo ruim Não é? Há os que fogem E ficam reclusos Só orando Há evangélicos que eu soube Que vão distribuir panfletos Eu não sei a quem eles pensam que enganam Mas vão distribuir panfleto Com o tradicional Só Jesus salva Mas lá estão eles Tudo bem A gente vê Que há Inclusive Quem tenta Modificar a filosofia Tirando O sentimento de alegria Necessária que há Para as pessoas Como sendo algo De entrega aos braços Das forças Das hordas Infelizes Do umbral Recentemente eu recebi um e-mail De um companheiro espírita Que disse Tive a informação Que as portas do umbral Se abriram Porque é carnaval Eu fico pensando A doutrina espírita É uma doutrina de razão É uma doutrina de razão De fé raciocinada E a gente se confronta No nosso dia a dia Com O atavismo O que seria O atavismo? O atavismo é uma bagagem Cultural Familiar Religiosa Que nós Herdamos Daqueles que nos Antecederam Em nossa família Então aprendemos Determinados conceitos E eles se firmam Como verdades E essas verdades São acalentadas São infladas São alimentadas E se tornam Fantasmas Em nossas vidas E em momento algum Resolvimos questionar Porque o questionar O atavismo Esta herança Significa romper Com determinadas Com determinadas Amarras Que nos mantém Entre aspas No rumo certo Alguém uma vez Fez um comentário Interessante Ele passou Pela porta De um circo E viu Um elefante Imenso Um brutamontes Preso Pela pata Numa estaca De dois palmos Aí ele olhou Aquilo E disse Que elefante burro Será que ele não se dá conta De que é um Zapo Ele arrebenta aquela estaca E sai Então ele resolveu Perguntar Algumas pessoas Por que Aquele elefante Não rompia a estaca E saia Todo mundo Disse Respondeu A mesma coisa É porque Ele é adestrado É porque Ele Foi adestrado A isto Mas ele Não aceitou Foi adestrado Então se ele foi adestrado Por que se mantém preso Se ele é adestrado Não precisa ser preso Porque ele é adestrado Até que um dia Ele pensando em voz alta Caminhando Por que será? Por que será? Alguém disse Porque desde pequeno Ele está preso aí E ele então imaginou Aquele filhotinho Preso Um estaca Maior Do que ele E ele tentou Tentou Feriu As pernas As patas Com a corrente Não conseguiu romper E cansou E cresceu Achando Que nunca Seria possível Ele romper Porque ele tentou Um dia E não conseguiu A sua memória Registrou A sua impotência Isto É o atavismo Na prática Pensem aí Quantos atavismos Não carregamos De conceitos que ouvimos Registramos E mantivemos E mantivemos Pois é Então temos que aprender A separar As coisas que nós Assimilamos Por tradição De família Que de repente Não tem nem sentido Algum Que não Pesa em nada Porque nós não paramos Para raciocinar E a doutrina espírita Nos propõe Esta fé raciocinada Então Vamos racionalizar Tudo que nos chega Pronto Vou embora Então eu vou embora Olha Me queira bem Porque não custa nada Só vai fazer bem O seu coração Se não quiser Paciência Eu vou seguir o meu caminho Se você for de carnaval Vá para o carnaval Seja feliz Se não for Seja feliz No que você gosta De fazer O importante é isso Até a próxima Tchau, tchau Tchau